Rapaziada, é o Nagas. As minas vão te olhar como? Você. As minas. Droga, é o Nagas. Existe o que? O de Evelyn? E existe quem? O Nagas de Akali, ó. O cara vai passar por aqui e vai morrer. Insta. Ó, ó. E se você não deita, vai tomar rajada. Salve, Nagas. Salve, Rick. Tamo junto. Aqui é o conhecimento do campeão, eu diria, né? Apenas o sab... Bora, bora, bora. Até a rádio do Minecraft agora. Ó, chegamos no bioma maneiro já, rapaziada. Esse bioma aqui parece ser maneiro, é esse bioma aqui. Ó, ovelhas, ovelhas. Ovelhas. Ó, a gente se fugiu muito daquele lugar lá, né, rapaziada? Tipo, essa aqui é uma ilha, não é? Mas, meu amigo, essa ilha aqui não tem nada, meu mano. Ó, vai escurecer, tá ligado? Vai escurecer. Caralho, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Caralho, é o Winifant, porra. Meu amigo. Que update foi esse, meu mano? É o baile do Egito. É o baile do Egito. Meu amigo. Cadê o... Peraí, peraí. Alô, alô, alô. Vem que tá maneiro. Uuu, da Tadali. Gê, gê, ragazala. Uuu, é o Nargas, foda-se, é o Nargas. Ah! É a foda, Nargas, foda-se. Olha esse tempo que eu vou dar, olha esse tempo que eu vou dar, rapaziada. Esse tempo que eu vou dar, ó. Olha essa porra, tá baixinho, não tendo nada. Ó. O que tá acontecendo comigo, rapaziada? Puxa. Caralho, a urge do Lucian dura uma vida inteira, né? O que foi isso que aconteceu aqui? Ele me ultou por uns 20 minutos, mano. Que que é isso? Aí é foda jogar LOL também, onde todos os moleques são roubados, tá ligado? Ah, que ano, que ano. Rapaziada, prazer. Vou na sala, ele dá no pentakill. Vários bagulhos diferenciados no LOL. Caralho, pra quê que existe esse item aqui nesse jogo? Para a terra. Ó, vou ficar arando terra agora aqui, pelo amor de Deus. Imagina, tô cheio de fome, cheio de fome, cheio de ódio. Aí vai lá e faço uma enxada. Ela me entrega uma enxada. Eu quero o quê? Quero picareta pra fazer o quê? Uma porra na alha. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá o psicopata, ah lá o psicopata, ele vai ver agora, ele vai botar em mim. Vai botar aquele B. Correndo de fome, fazer um churras sozinho aqui no mundo, rapaziada. Mais solidão que isso, não tem o quê? Não tem como. Fazer um churras sozinho aqui, tá ligado? Três sozinhos, agora. Aí o que eu vou fazer? Vou anotar isso aqui também, rapaziada. Presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção que isso aqui é hype, ó. Ó. Caralho. Eu fiz duas enxadas, mano. Meu amigo era pra fazer uma vaca em careça. Pô, esse jogo tá difícil hoje em dia, hein, mano? Que porra é essa? Caralho, eu não tô acreditando que tem um elefante aqui ainda, tá ligado? Os bagulho tão ridículos. Tadinho do porquinho, né, mano? Tadinho da galinha também. Caralho, minha namorada, eu vou jogar com ela na Minecraft, ela fica muito triste quando eu não mato os bois, tá ligado? Sei por quê, mano. Você não quer tipo, a gente precisa comer, tá ligado? Você quer que eu faça o quê? Que a gente precisa plantar, porra? Plantar uma tata? Os caras da pedra inventaram, tá ligado? Inventaram espada pra você fazer... Pra você co... Inventaram matar porcos pra comer e tem que comer planta. No Minecraft. Meu amigo. Tô gastando, tá, veganos? Veganos, eu tô brincando, tá? Tô zoando, tô brincando. Brincadeiras à parte. Veganismo é um bagulho maneiro. Obrigado, não. Tá vendo, mas é maneiro. Eu acho que tô eterno, mano. Vou jogar com a gente, velho. Cara, eu tô apertando mais botão, mano. Não tá indo, não tem. Ah, mano, é porque eu não tinha um flash, tá ligado? Mano, que isso? Tem muita gente me assistindo. Eu achei que eu só ia ficar doidão de boa, tá ligado? Ai, meu Deus. Eu comprei cinco post. Ai, meu Deus. Caralho, mas como assim, cara? Maluca, desafiante. Eu ganho esse zoom dele, mano? Acho que não, né? Será que eu ganho esse zoom desse cara, mano? Acho que eu não ganho esse zoom, não. Pera aí. Só um tapinha, né? Só um tapinha. Ó, 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 ó. Olha o TP. Olha esse TP. Basicamente, eu vou telar e daivar a Irelia. Basicamente, é isso. Obrigado aí, rapaziada, por terem ficado até o final do vídeo. Eu estou feito com muito carinho. E bota aí na live aí. Todo dia aí, todo dia eu estou fazendo live, menos sábado. Essa semana eu fiz a live porque eu estava doente, mas aí eu vou estar ativa. Clipem tudo o que vocês puderem e manda para o canal, porque assim a gente consegue produzir mais conteúdo sempre e sempre. Obrigado, geral, que eu botou no vídeo. Se inscreva aí, porque eu sei que geral... Tem muito a gente que assiste, não se inscreve. Leva nessa porra aí. Rapaziada, beijão aí. Coração. Olha a boca. Tá sabendo quem sou? Olha a boca. Olha a boca.